Levantar né, bom levantar né, sei lá que porra ta acontecendo agora, e o task, ahum, como é que eu ligo o aquecedor? Hum, não sei, porra, onde fica o interruptor de saber? Uhum, uma pessoa bem estradiada, ah, Hidens, como é que é? Hum, cacete, se tem opção é porque tem motivo. Tá, e aí, onde que eu... Ô porra... Não, melhor não. Aham, correto. Que porra é essa que tá caindo aqui, velho? Foi. Filha da puta, tudo rumbado. O que eu tinha que fazer mesmo? Ah, porra. Caralho velho, quem que é o filha da puta que colocou... Mas gente... Não. Caralho, me dá essa barra de metal aqui, pelo amor de Deus. Me defender. Certo. Aham. Mary, é... How... É... Mary, é... Como que você tá indo? É... Você tá se sentindo melhor? Eu... Eu me preocupo muito com você. É... E as crianças? Tá, então eu posso voltar a dormir, né? Foda-se. As crianças já tão bem. Ah... Feche... Cinco janelas. Tá. Onde que tem janela? Aqui não tem, né? Tem? Ah, tá, velho. Porra, já falei. Nossa senhora, que espécie de janela essa. Janela... 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 Eu sou... Eu pareço um velho. Não consigo correr. Janela... 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 What? Ah... Não tem janela. Eu não tenho nada a jogar. Joga a criança! Espera aí. Dá pra... Não, não dá. We are playing ball. Eu vou confiscar essa bola. Eu vou confiscar essa bola. Eu vou confiscar essa bola. Filha da puta. Dormir. I guess I'll follow you back to bed. Você... Você... Ah, você dorme pra cá. Eu lembro. Venha. Siga-me. Deita. Caralho... Caralho... Porra, velho. Quem que é o filha da puta que desenvolve uma porra de uma porta dessa que você precisa socar a bagaça? Como é que eu... Pô, não tem como eu só deixar aceso o abajur, velho? Porra, sei lá. Foda-se. Foda-se. Não, não preciso saber nada. I'm bored. É... Foda-se, vem. I guess I'll follow you. Deite-se. Muito obrigado. Ah... Porra. Nós estamos maravilhados com a sua escolha de... Não, fica muito esquisito. Nós estamos muito felizes em... Não, também fica muito esquisito. Porra, velho. Não tem como eu falar um negócio desse sem parecer esquisito. Mas, bom. Enfim. Estamos... É... Muito felizes por... Pela sua escolha de ver o nosso estabelecimento... Harmonia... Para organizar o funeral. É... Nós esperamos que... Isso possa ter ajudado a sua... Tão... É... Tão... Essa sua perda tão recente. Se você se satisfez com o nosso serviço... É... É... Não se esqueça de deixar uma review... No nosso website. Tá. Can't... Sleep... To... Got things to do... Take my pills... Porra, de novo? Caralho! 3... Qual que é o nome? 3, 2, 3, né? 3, 3, 2... Não. É... 3... Não, porra. 2, 3, 3. Tá. Deixa aqui do lado. 2... 1... 2... Tipo... Sociedade... 2... 1... Caralho! 2... 3... 4... Ô... Catapimbas! 5... 5... Acabou as pílulas! Oxi! Cadê? E aí? Mio? Mas não tem mais. É, acabou. Qual é? Mas faz barulho de pílula, velho. Será que bugou? Ou era pra acabar? Bom, sei lá. Eu não vou dormir. Vai aqui. Tá, mas acabou. Não tem o que eu fazer. A menos que eu tome todas as pílulas. E eu durmo pra sempre. Só esse fodeu. Eu vou ter que encerrar essa merda. Pode ser. Eu vou tomar todos aqueles verdes lá. Tomando o cu. Todo esse vírus verde. Vira. O importante é... O importante é estar aí. Morto. Calma aí. Ah! Não sei se eu tenho que abrir o olho em algum momento. Eu não sei, tipo... Oh, porra. É... Vamos lá. Agora tem remédio. Take my pills. Make the noise. Tá. Eu vou me arrepender amargo a mente. Ok. Foda-se. Vai tomar no cu, hein. Porra. Nem o caralho. Nem foda-se. Eu não quero mais jogar esse jogo. Eu não quero mais. Não quero. Não. Ah, ah. Vai tomar no cu. Mas que porra está acontecendo neste jogo? Onde você está indo, Tommy? Tommy. Nossa senhora, que porra é aquela ali, um rato enorme É um rato mesmo Se esse rato sumir daí, porque alguma coisa pegou, fecha o jogo agora Eu não quero saber, vai se fuder Se isso acontecer, eu vou fechar o jogo agora e vou pedir reembolso Porque não é possível Ah, vai tomar no cu, velho, eu não vou ter que chegar tão perto assim Eu acho que eu vou Ah, rato filha da puta É, eu espero que esteja todo mundo em perfeita saúde Mental e física E você também, Mary É, você Você deveria limpar a casa Isso iria, é, melhorar o humor de todo mundo É, realmente Lógico, tem a porra de um rato enorme no meio do caminho Ok 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 Ready, time to leave Thank you Thank you Thank you No, no, no Did you see it on me? Venha, criança dos infernos Cachorro, filha da puta Pelo amor de Deus também, hein Que puta quadro feio da porra, hein Que péssimo gosto Nossa, vai se fuder, velho Quem que é o filha da puta que escolhe a porra no quadro desse Ah, mas é... É... É chique Chique meus nariz, velho Porra, puta quadro feio da desgraça, velho Vai se fuder E eu não posso arrumar essa porra, né Vou ter que ficar olhando pra essa merda Uh! Eu... Eu vou ter que terminar Vazio É, tá bom Eu vou ter que ficar olhando pra essa merda Eu vou ter que ficar olhando pra essa merda Eu vou ter que ficar olhando pra essa merda